Foram mais de 60 policiais que desde as primeiras horas desta quarta-feira cumpriram mandados de prisão na zona norte de Caxias do Sul. É uma investigação que já vem de sete meses da Draco. Nós tivemos a primeira fase da operação há alguns meses, em que foram cumpridos mandados de prisão preventiva e feito algumas ações. Mas na segunda fase, agora, foram cumpridos 18 mandados de prisão, cumprimos 16. Nós temos dois indivíduos que ainda não estão localizados. As equipes seguem na rua para a realização dessas capturas. Os resultados da ação foram apresentados pelas forças de segurança. Eu não tenho dúvida que é uma resposta, mas é uma resposta forte. Hoje nós estamos aí com 17 presos de uma operação que nós estamos chamando de Operação Matrix, enfrentamento a um grupo criminoso que trabalha no tráfico de drogas. Todas as pessoas presas hoje ou são lideranças ou são gerentes que atuam fortemente no tráfico, na distribuição de drogas na cidade de Caxias do Sul e que pegam ainda mais dois municípios, que são Flores da Cunha e Antônio Prado. E a base maior é Caxias do Sul, mas também passa Flores da Cunha e Antônio Prado. É um baque forte nesses grupos. Todas as pessoas com prisão preventiva decretada. Ou seja, nós tivemos hoje 16 presos preventivamente, dos 18 mandados que foram deferidos pelo Poder Judiciário, dois ainda nós estamos na busca, na captura deles, e um preso em flagrante. Tudo isso a partir de uma investigação criminal que já soma, de uma primeira fase, já mais oito prisões e mais a apreensão de 22 quilos de cocaína na primeira fase, 4 quilos de maconha na segunda fase. Então é um trabalho de uma investigação criminal qualificada que visa enfrentar esses grupos criminosos, principalmente no tráfico, visando enfraquecê-los e descapitalizá-los. Uma organização criminosa com origem em Porto Alegre, no bairro Bom Jesus, e que teve interesse na Serra Gaúcha. De acordo com a Polícia Civil, há motivos para isso. Desde a expansão de território, até mesmo o poder econômico da região. Elementos estes que explicam o porquê dessas migrações. Os grupos procuram a Serra por uma questão muito simples. A Serra é um lugar pujante economicamente, tem alto poder aquisitivo, então para esses grupos é um mercado consumidor importante, e obviamente que eles vêm para cá para fazer o negócio deles, que é todo tipo de crime, dentre eles o tráfico de drogas. Então a função nossa é enfrentar fortemente esses grupos e trabalhar intensamente na descapitalização financeira, a partir não só da apreensão de drogas, prisões dos envolvidos, apreensões dos objetos que eles usam, carros, bens, etc, sequestro desses bens, mas também trabalhar na lavagem de dinheiro e na descapitalização financeira. Para estancar as mortes violentas, o foco é reprimir esses grupos. Reiterou a polícia. Essa organização é responsável por uma série de atos de atentados e atos de tráfico de drogas e também de homicídios na cidade. E esses indivíduos talvez até estejam envolvidos em algumas das ações de homicídios, isso está a cargo dos inquéritos da Delegacia de Homicídios, mas independentemente de estarem diretamente vinculados ou não, são indivíduos que exerciam funções de liderança, de armazenamento, de estoque e de gestão financeira da organização. Então, não são indivíduos responsáveis pelo pequeno tráfico, são pessoas que têm uma certa relevância dentro da organização. A Brigada Britar também apoiou a ação. Desde a elevação dos homicídios, são mais de 160 pessoas presas pela corporação, somente em fevereiro. Estamos com uma operação de esforço concentrado em andamento, um trabalho mútuo de esforço de ambas as instituições, especialmente Brigada e Polícia Civil, trocando muitas informações e estamos tendo sucesso, como disse o Cavaleiro, a partir de alguns protocolos que nós tratamos. Tivemos agora o mês de fevereiro também com um início bem complicado, mas desde o dia 15 observamos que cessaram os homicídios vinculados a crimes relacionados a grupos criminosos. Então, estamos comemorando esse resultado. A operação ainda apreendeu 22 quilos de cocaína, 4 quilos de maconha, porções de crack e dois veículos. Obrigada.